Pois é, vou tentar fazer esse vídeo agora, antes de sair, para não ter o que fazer depois. Bom, vamos falar sobre Cough Break. Cough Break. Do que se trata? Café? Certo? Não é isso. Aí que está. Eu vou começar, vocês vão entender. Eu vou começar com Golden Dalla. Depois eu vou para Golden Mocha e Golden Green. Tem muitos. Vamos fazer a linha inteira. Quantos tem? Três. Quer dizer, os Torino. Torino vai ter até 2025, hein? Torino é 21, 22, 23, 24 e 25, tá? O que eu estou falando? Ah, dos Golden. Aqui é Golden Dalla. Vocês assistiam Dallas na televisão? Então, esse café aqui, esse café, esse perfume, bom, pelo nome a gente já sabe, né? Mocha, linha Cough Break. Ok, mas não é o café como vocês estão imaginando. Não é um follow da Kirosini, não é nada disso. Se a gente fosse falar, se a gente fosse falar o que é esse perfume, a gente tem que ser honesto, tem que ser honesto. Eu não estou demonstrando, mas eu estou bem irritado disso com esse cara que passou com o carro, fazendo um barulho interessante. Estou bem irritado. Mas vamos lá. Porque eu queria fazer o vídeo de uma vez só. Sem barulho, entendeu? Só que são 15 para 6 da tarde agora. Então vocês imaginam, não é? O pessoal voltando do trabalho, estressado porque tem que trabalhar. É aquela coisa toda. O perfume é o seguinte. Na hora que você passa, eu vou tentar ser breve no vídeo, tá? Eu sempre falo isso e nunca consigo. Só vai ver quanto tempo tem o vídeo. Eu não sei quanto vai ter, mas vocês já estão vendo ele pronto. Então vocês já sabem quanto tempo falta para acabar. Então vocês já sabem que eu não fui sucinto, né? Seguinte. Esse perfume, ele abre... Você gosta de La Nuit de L'Homme? Você gosta? Gosta? Mas tem que conseguir o Bleu Electric, tá? Porque o tradicional já ficou ralo. Ralo. Fica muito na pele. Mas não vai dar para conseguir o Bleu Electric, tá? Então dane-se. Mas você gosta de Cardamomo? Você gosta do Rei Momo? Você gosta do Cardamomo? Então, seguinte, ó. Isso aqui abre cheio dessas especiarias. Então você tem aquele aromático, levemente adocicado do Cardamomo, você tem gengibre, frescor do gengibre, você tem noz moscada, você tem... Você tem o Líbano, frankincense, frankstein, frankincense, frankincense, você tem... Eu já disse, quando eu estou falando de incenso, de olíbano, não é esfumaçado, não. É ele fresco, tá? Ele bem fresco, ó. E aí, isso tudo, eu diria que no começo é uma bomba dessas especiarias, viu? E é bem gostoso, é bom. Para quem gosta de Cardamomo nessa pegada aí, você gosta... Pimenta preta, pode ter, entendeu? Pode ter açafrão, pode, pode sim. O frankincense, o incensado vem depois, tá? Quando começa a dar uma baixada nessa abertura que eu falei, você já começa a sentir a pegada do olíbano, tá? E mel, mel, ládano, sei lá, ambarado, mel, xaroposo, tá? Mas nada de... Não, 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 de leve. Então, você tem esse adocicado, tá? Esse adocicado já vai misturar com esse incensado. E você começa a sentir também um amadeirado, mas é muito de leve. Amadeira é guaiaco, é ude, eu não sei. É de leve, é de leve o amadeirado. Aí, isso depois de uma hora que eu tô falando, tá? Uma hora já tá mais ou menos assim. Depois de duas horas e meia, aí você começa a sentir... Acho que é antes até. Bom, enfim, enfim. Depois, isso vai se transformando numa... Tonca. Tonca e eu sinto chocolate amargo, tá? Talvez um pingo de patchouli também, musk. E é assim que vamos terminar, tá? E o café, vocês perguntam, né? Eu não sei. Não sei, não tem uns caras que gostam de café com cardamoma. Não é o cheiro do café que vocês estão imaginando, não. Não é o café que você vai lá no bar e fala, Seu Antônio, vê um cafezinho aí pra mim. Aí o cara põe lá o café Pelé. Não é isso, não. Não é... E é isso. Bom, café, sei lá. Tem essas notas adocicadinhas aí. Esse chocolate meio amargo. Sei lá, essas coisas dão essa vibe de café. Sei lá, sei lá. Tá bom? Mas eu não sinto o café que vocês querem, que vocês imaginem que tem. Porque chama, sei lá, o que do café. A linha é Coffee Break, né? Golden Dalla. É isso aí. Agora vamos pro Golden Mocha? Ou pro Golden Green? Vocês que sabem. Ou pro Golden Retriever? Aquele cachorro que é igual ao labrador, só que o pelo é maior, né? É, assim que é. Então, a projeção e longevidade. Eu vou dar que a longevidade é médio... Médio, médio. Médio alto longevidade, hein? Pô, passei, fui dormir, acordei e ainda tava na mão o negócio. Então, eu vou pôr médio alto. Pra longevidade, pra projeção. Projeção médio baixo. É, médio baixo. Use no... Sei lá, dá pra usar na primavera também. Primavera, outono, inverno. Tá? Nossa, eu fui sucinto. Eu fui muito sucinto nesse vídeo. Estou contente. Tá bom? Se inscrevam no canal. Não vou deixar dez minutos, porque pelo que eu vi, oito minutos tá bom também pro YouTube, né? Tá bom. Daqui a pouco vai cair pra sete, pra sete, pra sete, pra quatro. Conforme a cabeça das pessoas vai... Sendo capaz. Que tá bem... Tá sensacional. Só pra falar nisso, eu vou deixar chegar até os dez. Eu vou contar uma piada pra vocês. vocês sabem por que que o sete, ele tem um risco? Ele é riscado? Porque quando fizeram lá os mandamentos, os negócios e tal, aí falaram lá, mandamento número tal, não sei o quê. Mandamento não sei o quê, não sei o quê lá. Mandamento número sete. Não cobiçai a mulher do próximo. Aí todo mundo começou a gritar, risca, risca. Aí riscaram os sete. Entendeu? Deu dez minutos? Não, mas foi muito boa, né? Se inscrevam no canal, comentem alguma coisa, deixem o like, compartilhem. Eu tenho que falar bem devagarzinho, mais dez segundos, mas dá pra gente enrolar fácil. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. E vamos pro Golden Mocha ou pro Golden Green. Vamos ver o que a gente vai fazer. Um beijo pra toda a humana.